Fala Chico, boa noite. Oi Giovanni. Me chamo Giovanni, sou daqui de Salvador mesmo. Oi. E tô aqui acompanhando a tua live. Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte. Eu tô me preparando pra comprar minha primeira moto. E já vem de um tempo já eu pesquisando sobre os modelos que eu tenho mais interesse, cara. E eu me descobri na Custom, né? A moto que eu vejo assim que eu mais gosto, tanto pelo estilo quanto pelo modo de pilotagem, é a Custom. Sim. E eu tô muito, muito, muito afim da Meteor 350. Pra ser a minha primeira moto pra rodar por aqui mesmo em Salvador. De repente, em Camaçari, Alagoinhas, os lugares mais perto. Onde moram, onde vivem a minha família. E aí eu gostaria de um direcionamento seu. O que você acha? Lembra de ser a minha primeira moto. Giovanni, primeiro que eu não recomendo você ir pra rodovia no primeiro ano. Você vai rodar um ano na cidade. Pra pegar a experiência pra você não morrer na rodovia. Então, um ano na cidade, rodando de moto, todo dia. Depois de um ano, você vai pra rodovia. Essa é a regra. Se você burlar a regra, você vai ver o sufoco que você vai passar. Ou se você voltar pra casa. Você pode ir pro inferno. E eu não tô brincando. Ou se não for pro inferno, você volta vegetal. Pro braço dos seus pais. Que tão no interior. E a Meteor é legal, cara. Pra rodar na cidade, é legal. Pra rodovia eu não recomendo. Dá pra fazer? Dá. Mas você vai passar uns sufocos, tá? Com ela. Mas dá. Entendeu? Qualquer moto você viaja. O negócio é que com a Meteor 350, você vai passar uns apertos aí. Com caminhão, com carro. Tá bom? Mas pra você que quer rodar na cidade por um ano, com a moto, aprendendo, rodando. A Meteor 350 é ótima. Recomendo. Mas pra rodovia não. Tá bom? Não vá pra rodovia antes de um ano de aprendizado na cidade, tá? Salvador já é uma bela de uma escola. Pra você aprender a ser motociclista. Aqui é um inferno, viu? Então aprende aqui. Depois você vai pra rodovia. Aprende. E saiba. Quando você for pra rodovia com essa moto, 350. Eu tenho esse motor aqui, tá? Eu tenho a Classic. Essa moto, ela peida. Peida. Entendeu? Ela não tem fôlego pra rodovia. Não cai na conversa dos matutos que ficam dizendo. Ah, não ouça esse cara não. Aí quando você for pra rodovia que você sentir o bafo quente do caminhão no seu cangote, você vai ver. Você vai dizer. Putz, agora eu tô aqui nessa bosta. Deveria ter ouvido lá o tio Chico. E aí você vai ouvir exatamente a música que eu vou fechar essa live. Que é o Emocionado na Estrada. Velho, é perfeita essa música. Fica aí, Giovanni, que eu vou botar a música, sua música, no final dessa live aqui. Que é Emocionado na Estrada. Preste atenção. Se tem o perigo, tem o aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a resta da frente. Gente, zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto hoje completa duas semanas. Pode me chamar de Emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os três. Emocionado na Estrada. Não tem razão de poder. Nada pode me deter. Caminhoneiro chato, ele está sempre vinte. Aqui na Estrada marca diferente. Me ferrei. Se tenho uma moto grande vira as fotos. Se tenho a sete, se senta o ônibus. A estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez. Veto no rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminhoneiro chato, ele está sempre vinte. Aqui na Estrada marca diferente. Me ferrei. Se tenho a moto grande vira as fotos. Se tenho a sete, se senta o ônibus. A estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje o minha moto tem quase os dez.